Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, isso você provavelmente já deve saber, e esse é o canal RTF. Antes de mais nada, clique em gostei e inscreva-se no nosso canal que é muito importante para mostrar os nossos vídeos. E aumenta a nossa rentabilidade. Então galera, a gente falou semana passada sobre o mesmo processo de corte de peso. Hoje eu vou mostrar para vocês o peso que eu estou hoje. Agora faltam 16 dias para a pesagem, 15 dias para a pesagem. E houve uma galera que fez algumas perguntas ali nos vídeos, como é que é a minha alimentação, mostra para nós, você para de tomar água? Não. Então eu vou responder a primeira parte da água. Eu faço os últimos 6 a 8 quilos, eu faço em desidratação. O processo de desidratação é o mais difícil que mais consome do atleta. Então eu não paro de tomar água até o dia anterior à pesagem. Eu tomo na verdade muita, muita água. Eu faço o processo de hiperhidratação. Por que que acontece? Nosso corpo é uma coisa muito inteligente. Se você toma muito pouca água e transpira muito, o teu corpo começa a reter o máximo de líquido possível, porque ele vê que está faltando. Então quando for fazer o processo de desidratação, ele acaba transpirando pouco. Então o que que acontece? Eu faço esse processo de hiperhidratação, tomando no mínimo 6 litros de água por dia, fora o que eu tomo de café, o suco que eu tomo durante o almoço, o chá da tarde ali, o cafezinho, sou em 10, chá da 5. Então, fora isso, você vai tomar no mínimo 6 litros de água. No caso eu, não estou dando para você fazer, eu tomo no mínimo 6 litros de água. Já cheguei a tomar até 12. É muito, muito difícil. Pô, você não aguenta tomar água. Você toma água e tem vontade de vomitar de tanta água que você toma. Então, fazendo dessa maneira, eu tomo muita, muita água. Qualquer exercício, qualquer atividade, você já começa a transpirar. Então você transpira com muita facilidade e vai muitas vezes ao banheiro urinar. Você fica com a urina bem transparente, bem limpinha. Com isso, um dia antes da pesagem, vou botar assim que a pesagem seja na sexta-feira. Na quinta-feira de manhã ou quinta-feira, meio-dia, mais ou menos, eu paro completamente de tomar líquidos. Daquele horário em diante, eu começo a fazer o processo de desidratação. Só que o que acontece? O meu corpo está acostumado a receber muita, muita água sem parar e eliminar a água o mais rápido possível porque ele entende que não precisa reter nada de líquido. Então, quando eu corto, meu corpo continua eliminando a água, continua urinando bastante. Em qualquer atividade física, eu transpiro muito. Por quê? Eu estou ouvindo já há três semanas ensinando isso com o meu corpo. a não reter líquido, a liberar o máximo de líquido possível. Então, quando eu corto e ainda vou para a sauna à noite, ou faço ali alguns rounds de manopla, rounds de corda, e vou para a sauna outro dia, esteira com a roupa térmica, então ali eu transpiro muito, muito, muito. Não estou dizendo que é fácil. Ainda é muito difícil. Os primeiros três litros na sauna ou na esteira, seja a maneira que vai ser feita, ainda são fáceis. Agora, a segunda parte ali, a segunda metade do final, os próximos três, os dois últimos quilos mesmo, são terríveis. Não sei, não existe forma de fazer isso difícil. Eu acho que fazer isso de maneira fácil. Provavelmente vocês vão assistir, eu acho que nós vamos conseguir fazer a cobertura do corte final de peso. Vocês vão ver como é que é a transformação do corpo. Você entra ali com oito quilos mais e sai com oito quilos menos em questão de horas. É muito, muito sofrido. Normalmente sempre tem alguém para te ajudar. Algumas pessoas desmaiam. Não foi meu, nunca, ainda não foi meu caso. Algumas pessoas desmaiam, passam mal. Repito, não é algo para vocês tentarem fazer em casa, mas a gente vai mostrar para vocês a fim de você ter um pouco de conhecimento. Não que isso inspire o que você vai fazer. Lembrando que esse processo não é um processo inteiramente de emagrecimento, mas sim de perda de peso. Eu quero tirar peso, eu não quero ficar magro. Ah, eu quero ficar magrinho, saradinho para o verão. Pô, vai lá para o canal do Léo Maromba, sei lá. Ah, não, eu quero lutar, eu quero ter desempenho físico, eu quero o quê? Ah, tudo bem. Então pode assistir nosso canal aí que eles estão no lugar certo. Então você vai ver o que a gente faz. A gente tira da maneira mais rápida possível para que o corpo tenha menos efeitos. Porque quanto mais leve você fica, quanto mais você tira, você acaba tirando as suas reservas energéticas, o seu corpo não consegue treinar mais do mesmo jeito, e quanto mais leve, consequentemente você acaba ficando mais fraco. Quando você é um cara pesado, você é mais forte, você tem um corpo mais, uma musculatura mais forte, músculos mais tonificados, então você corresponde àquilo. Agora, quando você emagrece muito rápido, o teu corpo demora mais a se equalizar com essa perda de peso. Vamos supor assim, que eu demorei 15 dias para emagrecer e desidratar. Eu vou demorar aí uns 25 a 30 dias para perder completamente a minha força, a minha pujança, e de modo geral o meu peso. Lógico, eu perco muito, ganho muita velocidade, mas ainda vale a pena. Agora, se eu pegar e ficasse no meu próprio peso, por exemplo, eu vou estar com atletas de 90, 90 e poucos quilos, que estão baixando para 84 quilos, até 100 quilos, vão baixar para 84 quilos. Eles vão baixar muito rápido, no dia da luta eles vão recuperar esse peso, além de estarem rápidos, porque eles estão acostumados, eles vão ter muito mais força e muito mais panchia do que eu. Então é normal, todos os atletas fazem esse processo de corte de peso. Então eu faço aí baixo dos meus 84, 88 quilos, para os 70 quilos, já altei de meia meia, espero que não haja mais a necessidade disso acontecer, porque eu sofri demais. Bom, é isso aí. Eu tento diminuir um pouco a minha ingestão calórica, de modo geral, eu foco um pouquinho mais nas proteínas e muita fibra, como muita salada, brócolis, muita verdura, porque quando a gente diminui a nossa ingestão calórica e foca um pouquinho mais nas fibras, há uma tendência ao nosso intestino ficar um pouquinho mais preso. Então, para que continue o metabolismo funcionando rapidinho, acelerado, sem parar muita coisa no intestino, eu continuo comendo muita fibra. Então, parte desse processo de perda de peso, observação, não é emagrecimento, perda de peso, é também tirar o peso do nosso intestino. Vamos botar a pessoa adulta aí, tem de 4 a 9 metros de intestino, quanta merda cabe aí dentro, hein? Quanto peso cabe ali. Então dá para nós tirarmos ali de 2 a 3 quilos tranquilamente, só deixando o intestino leve. Então, também faz parte. Muitas vezes, os atletas tomam laxante, tomam direct, tomam inúmeras coisas para baixar o peso. Não recomendo, direct cai a pressão, então pode fazer muito mal. Ainda mais se você ainda vai transpirar mais, vai fazer sauna. Então, fica muito fácil para você cair, ter uma queda de pressão, desmaiar e, sei lá, morrer. Então, é isso aí. Então, vou mostrar para vocês o meu peso hoje. Eu já baixei um pouco o peso. Essa uma semana eu baixei, estava com quase 88 quilos, estou com 82 e uns quebradinhos, 81 e uns quebradinhos, na verdade, mas como eu tomei muito líquido hoje, durante o dia, eu vou estar pesando em torno de 82, 900, 82 e 800, até 83 quilos. Estou aqui tomando um cafezinho, com o Felipe, a gente está aqui na minha casa, e vou pegar a balança para vocês verem. E continuem mandando suas perguntas, sugestões para os próximos vídeos, espero que vocês continuem participando e acompanhando. Dá uma conferência aí. Galera, então eu vou aqui, vamos dar uma olhadinha aqui na balança. 82, 900. Vamos dar mais uma olhadinha. 82 quilos e 900 gramas. É isso aí, galera. São 82 quilos e 900 gramas. Eu acredito que eu devo estar em torno de um 81 e 800, por aí. Lembrando que eu estou fazendo o processo de hiperhidratação, então só hoje pela parte da tarde, eu tomei mais de 3 litros de água. Tirando café, tirando chá, eu tomo um pouco de chá porque não aguento mais tomar água, então vou lá e faço chá que me ajuda, o sabor é um pouco mais agradável de ficar tomando só água, 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 sem parar. Lembrando que não conta a água da hidratação, pós-treino, água do café, enfim, não conta. Então, eu acredito que pela manhã, provavelmente eu vou acordar com menos de 82 quilos. Hoje eu acordei com 82 cravados. Acredito que amanhã eu acorde com 81 e 800, 81 e 900, por aí. Então, a perda de peso está boa. Eu quero encerrar essa semana com 80 quilos cravados, para a semana que vem, que é a semana da pesagem, eu chegar até na hora da desidratação, com no máximo 78 quilos. Beleza, galera? Continua acompanhando e vem comigo. E aí E aí E aí E aí